Deixa Deus resolver, deixa Deus agir, porque quando Ele entra na guerra, Ele entra para vencer, Ele continua sendo invicto, nunca perdeu uma batalha, e a ordem dEle para você nesta noite é esta clama a mim, e responder-te, ei, e anunciar-te, ei, coisas grandes e firmes, que não sabes.